Epá, tu, ouve lá, pensa lá comigo, ó Paulinho. Mas como é que queres que eu, é, eu, saiba quem que é o teu pai? Vocês eram amigos? Ela nunca te contou nada? Não? Mete-se à tua frente, leva um balazo por ti, nunca te contou nada sobre a vida dela? Agora já acreditas em mim, estás a ver? Eu só quero saber se ela te contou quem é que era o meu pai, se ela te disse alguma coisa sobre o meu pai. Epá! Não, não me contou nada, mas também para quê? Queres saber isso agora, pá, deixa lá estar, pá. Minha avó mentiu-me. Hã? Minha avó mentiu-me. Disse-me que eu era filho de um ato qualquer que ainda por cima já bateu a bota. Ah, sim? E o que mais é que ela te disse? Joabinou o nome de um gajo. Eu depois fui pesquisar e percebi que é gay. O teu pai está a fazer tijolo e era gay. Foi isso que ela te disse. Minha mãe nunca te disse nada? Epá, tu sabes uma coisa, tens toda a razão. Está a chegar o momento de tu sabes a verdade. Quem era o teu pai? Porque essa tua avó, ela deve andar a fumar uns cagandolo. Sei que eu vim ter contigo. Sei que eu vim ter contigo. Ela nunca disse nada. Um nome, uma morada, uma pista, uma merda qualquer, pá. Oi. Ô Paulo, ouve. Aurora. Desculpa estar-te ligado. Eu não ligava se não fosse tão urgente. Achas que podes vir ter comigo ao teatro, por favor? Claro que sim. Eu estou a voar, pai. Tá bem? Até já. Beijo, vou lá. Beijo. Olá. Ô.